Antes de começar o vídeo, eu quero mandar um salve pro meu raposo belga Edmilson Marcos Pro Informativo Cruzeiro lá do Twitter E também pro meu raposo belga youtuber do canal Vitinsec Deem uma moral lá no canal dele e comentem no último vídeo Vim pelo Peron Raposão Belga Deixa eu dar essa moral lá pro moleque, mano Se eu não esquecer, eu vou colocar o link do canal dele aqui nos comentários Então, já sabe Tá com pau, doido? Arrupe! Tá começando mais um Resumão Celeste O melhor resumo de notícias do dia a dia do Cruzeirão que você encontra por aí Não se esqueça de deixar aquele like pra ajudar o canal Se inscrever caso não seja inscrito E se quiser, contribuir financeiramente com o projeto Acessando o link da vaquinha na descrição Pra começar o resumão de hoje, então vamos com notícia boa O Cruzeiro conseguiu um acordo pra equacionar a dívida com a União Não a quadrilha, mas o governo federal mesmo Graças à lei da transação tributária O clube conseguiu reduzir 45% dos 334 milhões que deve O que representa 151 milhões de reais de redução Esse valor será pago de forma parcelada em 145 vezes O acordo suspende também o curso de 33 processos Que juntos demandavam do clube o pagamento de aproximadamente 100 milhões de reais Segundo o Cruzeiro, essa medida soluciona de forma definitiva Grandes impasses como a discussão sobre a reinclusão do clube no Profute A questão dos bloqueios judiciais existentes na execução fiscal Em que a justiça determinou o bloqueio em 2019 De parte dos valores referentes à venda do Arrascaeta E o impasse entre o clube, a União e a Minas Arena Sendo possível a homologação definitiva de um acordo Dessa forma, também fica resolvido o bloqueio existente no imóvel da sede Campestre 2 O que possibilitará que sua venda aconteça sem que a União bloqueie o dinheiro Quando a gente critica, é pro bem do clube Mas, daí quando faz coisa boa, tem que merecer elogios Parabéns Sérgio Rodrigues Tá fazendo um grande trabalho aí na administração das dívidas Agora, demite o David O clube também quitou o pagamento de uma folha salarial Que estava em atraso dos jogadores E também colocou em dia Os vencimentos dos profissionais que trabalham no setor administrativo Agora, resta apenas uma folha salarial do grupo de atletas No caso, a de agosto A essa altura, você deve estar se perguntando Caramba, como assim tanta notícia boa? E agora, vem uma que pode te responder Segundo o All Sport Através de uma vaquinha feita por torcedores anônimos O Cruzeiro pagou a dívida que tinha com o famoso pai de santo Contratado pela gestão passada Pra ajudar o clube a se livrar do rebaixamento O pai de santo recebeu apenas uma parte do valor Cerca de 6 mil reais O que pra mim é justo, né? Porque o Cruzeiro caiu Então o trabalho dele foi mal feito Mas após a união desses torcedores O restante foi acertado há cerca de um mês Será que isso explica tanta notícia boa em um dia só? E voltando a falar do presidente Vale destacar que amanhã, às 11h30 da noite No programa Aqui com Benja, da Focus Sports Ele será um entrevistado Nessa entrevista, inclusive Ele contará detalhes da contratação de Filipão E que também O perfil das próximas contratações Será de jogadores por empréstimo Ou então livres no mercado E mais um volante Entrou no radar do Cruzeiro A pedido de Filipão Segundo o All Sport Júnior Urso Que atua pelo Orlando City Está sendo monitorado Pela diretoria e comissão técnica No entanto Por ter mais dois anos de contrato Não seria nada fácil Sua contratação Caso parecido com o de Thiago Santos Que também atua no futebol americano Você acha que seria uma boa contratação? Comenta aí embaixo E esse foi o resumão celeste de hoje Se você gostou Deixa aquele like cabuloso aí embaixo Se inscreva se não for inscrito E deixa o sininho Para sempre que serve de novo Você ser avisado E se quiser contribuir financeiramente com o canal É só acessar o link da vaquinha que está aí embaixo Valeu É nóis